Música Gente, o erro que o artista que tá começando não pode cometer é achar que ele não pode errar. Ele tem que errar, porque é errando que ele vai aprender. E ele tem que botar em prática e tem que mostrar ideia. Ele não pode deixar a música no caderninho, ele não pode deixar de ir ao show. Ou ele tem que chamar um amigo pra tocar junto, porque ele tem que experimentar. E aí, experimentando, ele vai chegar a algum lugar. Eu diria que um investimento em instrumentos e equipamentos poderia ser determinante no início, mas não é. Uma câmera, um bom smartphone pra você poder estar fazendo registro do seu início. Porque nesse primeiro momento você tá existindo e você poder tá captando isso e já tá criando uma base de relacionamento na internet. Isso pode ser uma coisa interessante. Porque a gente sabe, inclusive eu vou aproveitar pra falar. Lá na TOC a gente sempre tá batendo, né, falando sobre esse tema que é qualidade de gravação, qualidade de tudo. A gente sabe que pode começar com o acesso à tecnologia de gravação e de produção de conteúdo de uma forma geral. Você pode começar com o mais incipiente e com criatividade de você se destacar. Com o seu texto, com a sua composição, com a sua vontade, com a sua forma de se comunicar. São vários atributos que vão ser colocados ali. E independe de que equipamento é esse que você vai estar usando. E você sabe que lá na outra ponta você tem um super equipamento, um estúdio incrível. Que nem vai... um celular não vai captar aquilo, mas você quer chegar lá. Eu acho que isso também não pode ser perdido de lista. Sem medo. Sem medo e olhando pro lado bom de tudo. Olhando pra virtude das coisas, dos seus pais, estimulando. Porque, assim, erro e imperfeição tem em toda parte. Só que, assim, se a gente ficar vibrando nessa energia do que tá errado, do que tá... Na verdade, isso tudo é o que vai ensinar a gente. Então a gente tem que mirar, ter uma objetividade e passar por cima. Superar o que precisa ser superado. Listar esses contos fracos, esses desafios e entender aquilo. E, principalmente, saber que muitos estão passando pela mesma coisa. Pela mesma situação, não é pessoal, não é uma questão só sua. Então esse lado do medo, ele é fundamental. E ele vai influir diretamente nos lugares que você vai chegar. Tchau. 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 Tchau.